Música Obrigado pela demonstração. A gente apresentou alguns grupos de exercícios, que a gente pode chamar de exercícios preparatórios ou ainda de pré-expressividade, pré-expressão. Também é um termo trazido da antropologia teatral. Que é pensar esse momento de preparação do ator, como é essa preparação do artista corporal. Então a gente apresentou rolamentos, reversões, quedas livres e depois a imitação de quatro figuras. Foi isso tudo, né? Essas figuras são a pirâmide, o rato, o gato e o gafanhoto. Batizadas assim para facilitar, agilizar os ensaios e os treinamentos. A gente chama de pré-expressivo por quê? Porque ele é um caminho para encontrar a nossa expressividade. Para a gente chegar a uma corporeidade, a uma expressão corporal mais potente, mais dilatada, mais evidente. E se a gente pensar também, essa sequência, essa variedade de exercícios, elas deixam o seu corpo apto a se mover, a se expressar, a fazer coisas. Então a ideia central é essa, das subsídios. O que eu posso fazer a partir daí? É pesquisar espetáculos, grupos, cenas em que eu verifique que exista, né? Existe esse momento de preparação e esse momento de apresentação. Então essa etapa do nosso trabalho é a etapa de preparação de um corpo ator. Preparação de um corpo de um artista da cena. A segunda parte vai ser a apresentação de um espetáculo, né? Em que vocês estarão em cena. E a gente vai ver como esses exercícios deixaram vocês preparados para a cena. Preparados para a atuação. É uma forma de fazer, é um modo de ação, um modo de construção artística. Que pode ser comparado, pode ser colocado ao lado de milhares de outras coisas. Mas que eu acho que através desses exercícios que a gente desenvolveu, pode ficar claro para quem está assistindo, né? A profundidade da pesquisa. Como um ator investiga a si mesmo fisicamente. E é claro que isso não é desassociado, né? O que em mim pensa está sentindo, o que em mim sente está pensando. Então a gente está se articulando, pensando na integridade do corpo. Corpo e mente não se dissociam. Corpo, mente, imaginação, memória, lembrança, saudade, esperança. Tudo isso está conjugado na sua presença cênica. Mas é bastante importante se concentrar no entendimento de que o que o público vê é a situação que você vivencia. Essa é a chave da arte cênica. Essa é a chave do corpo artístico presencial. No teatro, na dança, no circo. Na performance, no musical. A chave é... O que o outro vê é a sua presença. Se você está imaginando, pensando, decorou um texto difícil, decorou um texto fácil, teve muitas imagens, muitas coisas dentro. Ok. O que chega, para quem te vê, é o que você experimenta no seu corpo e oferece. Então, se tem texto ou não tem texto, espetáculo, se é completamente formalizado pelo movimento, se ele é com texto, com imagem, com projeção. O que vai dar qualidade é a experiência que você está tendo enquanto artista diante do outro. Naquela metáfora do encontro que eu falei no começo da nossa sessão de trabalho. E aí, esses exercícios geram, sim, uma qualidade extraordinária, extracotidiana, na presença cênica de vocês, na presença cênica dos artistas. Podem ser outros exercícios, mas o princípio é colocar o seu corpo em ação, com níveis de complexidade cada vez maiores, mais intensos, pensando que isso é uma preparação, é uma pré-expressão. Para, no momento da cena, o meu corpo já ter experimentado tantas formas que ele possa revelar a forma que eu escolhi e isso funcionar artisticamente. Isso que é o mais importante, né? Como fechamento. Eu acho que nessa primeira parte do trabalho, a gente consegue demonstrar isso, com esses princípios técnicos. E aí, só relembrando, fundamentalmente, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, o meu corpo se torna extracotidiano e extraordinário quando eu me coloco em trabalho, quando eu me desenvolvo enquanto artista cênico. Música Música Legenda Adriana Zanotto